Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar um review da nova câmera termográfica da Unity, trata-se do modelo UTI 690A. Muito interessante essa câmera com capacidade bem superior àquelas anteriores, entre-level, aquelas mais em conta que você tem no mercado, a gente sabe que câmeras termográficas são caras em geral, há algumas até com valores altíssimos e a Unity tem feito alguns modelos com características de câmeras superiores com preços mais interessantes. Essa daqui é uma delas, não é top de linha da Unity, essa daqui é uma intermediária, mas tem uns recursos que a gente vai ver aqui e explorar. Bom, ela vem nessa caixa, ok? Vamos mostrar aqui o que acompanha. Basicamente o manual de instruções, como sempre a Unity tem um manual muito bem produzido, com bastante detalhes, tabelas, imagens, um certificado. Acompanha um cabo USB-C, esse cabo existe porque uma das características interessantes, ela é bateria de lítio recarregável, aquelas mais baratas que a gente já mostrou aqui no canal, usam pilhas comuns, podem ser até pilhas recarregáveis, mas usam pilhas. Aqui tem uma bateria interna de lítio e ela é recarregável, duração maior do que nove horas para cada carga que você dá na câmera, ok? A câmera tem um formato tradicional, uma boa pegada, uma boa construção, padrão Unity, uma tela de bom tamanho também. Aqui você tem o sensor, a câmera em si com um LED de lanterna para iluminar a região, caso você necessite, e um laser para você apontar, para você ter maior precisão na medida. Pode ser fixada entrepé também e o gatilho aqui serve para tirar fotos, né? Fotografar e também direcionar um LED laser. Bom, aqui em cima você tem dois conectores, USB-C e você tem também a memória que acompanha ele para você poder registrar as imagens nessa memória diretamente. Ele também indica um software da própria Unity para você fazer análise das imagens e você pode baixar através do cabo USB. Vem com essa memóriazinha aqui de dezesseis giga, eu já vou instalar e uma alça, uma alcinha aqui para você prender e poder fixar a câmera, ok? Então vamos lá, vamos colocar essa bateria, não precisa colocar, né? Ela já é instalada, vamos colocar essa memória e vamos fazer algumas medidas. Com relação às características que ela tem, ela mede de menos vinte Celsius, né? Menos vinte graus até quatrocentos graus Celsius positivos, né? Ela tem uma resolução de trezentos e vinte por duzentos e quarenta e tem uma resolução do sensor de cento e vinte por noventa pixels, o que é bastante superior às outras câmeras que geralmente era trinta e dois por trinta e dois. Essa daqui é bem superior nesse sentido. Outra outra característica também superior é o frame rate, né? A taxa de atualização do vídeo. Pra não ficar com aquelas imagens extremidas, aquelas imagens sem fluidez, essa daqui tem um frame rate maior ou igual a vinte e cinco hertz. Isso é característica de câmera melhor. As câmeras mais simples tem um frame rate na faixa de dez hertz. Então, essa outra característica. A emissividade também é ajustável, bateria de lítio já comentei e vamos lá, vamos ligar aqui, vamos ver aqui as principais características dela, né? Tem que segurar aqui dois segundos pra ligar. Aparece aqui o o logo da Unity e ela carregando. Ok, tá aqui carregada, vamos dar uma aproximada aqui pra gente ver alguns recursos imediatamente. Do lado de cá já temos uma, a palheta de cores, você pode alterar o tipo de palheta, né? Vou botar aqui a minha mão aqui na frente, só pra gente ver. Ela tem uma boa definição. Ah, e outra coisa, ela calibrou ali, né? Olha, eu vou mexer aqui a mão, repara que o movimento é bastante suave, por conta dos vinte e cinco hertz. As outras geralmente tem um delay bem razoável aqui. Ela indica a temperatura central do ponto central ali no meio, indica a máxima e a mínima também. Você pode tirar ou colocar esses recursos aqui. Um recurso novo que eles introduziram nesse modelo, seiscentos e noventa A, é a calibração automática. O que acontece é que você tem erro na medida quando você tem uma interferência de várias temperaturas diferentes no mesmo ambiente que tá sendo medido. Então, quando você troca, o posicionamento dela pra uma região mais fria ou mais quente, o meio vai atrapalhar a medida e ela faz uma calibração automática. Ou pode fazer uma calibração manual se você apertar aqui pra baixo a seta. Isso dá uma maior precisão na medida, ok? Então, se eu colocar minha mão aqui, ó, vai mudar o padrão aqui de fundo. Ele pode sentir isso, fazer a calibração automática ou eu aperto aqui, aliás, isso, pra baixo, exatamente, e ele vai calibrar e aí deu uma temperatura muito mais próxima ali da minha mão, ó, 35.9 do que estava antes, uma temperatura um pouco mais baixa por causa da interferência do meio, ok? Se você pressionar OK, aqui você entra no menu, aí você tem o image viewer, o image view é pra você ver as imagens que estão na memória, que estão gravadas, né? Se eu der OK aqui, ó, tem uma imagem lá na memória, eu posso dar OK e ver um detalhe aqui que tinha, ok? Voltando nessa tecla aqui, volta novamente, aqui o tipo de display que eu posso escolher o que que vai aparecer ou não, se eu quero o ponto central, se eu quero a palheta, o desenho da palheta, se eu quero data e hora e e etc, né? Então, eu posso ligar e desligar esses parâmetros aqui. Voltando, aqui o alerta, se eu quero que dê um alerta quando passa de uma determinada temperatura, tanto por buzzer, como alerta visual, eu posso ajustar aqui, aqui o LED light, que seria a lanterna que eu posso ligar ou não, né? Se eu der um OK aqui, eu ligo a lanterna, ó, liguei a lanterna, ou desligo a lanterna. Isso é bom pra iluminar regiões escuras, pra facilitar a medida. A palheta de cores, eu posso escolher aqui, vou botar aqui a mão. Essa aqui é o Rainbow HC, eu achei bem legal. mas você pode escolher o Lava, o Lava é bem tradicional, o Rainbow comum, esse Iron, White Hot, Black Hot, que você inverte, né? E Rainbow HC, eu deixei no Rainbow HC. Alguns outros ajustes, você pode colocar aqui, por exemplo, a linguagem, no caso tá em inglês, a temperatura, unidade de temperatura tá em Celsius, você pode botar em Fahrenheit. os parâmetros de emissividade, que conforme o material tem uma tabelinha, você pode mudar pra ficar mais precisa a medida. O laser, o laser ligado ou não, tá ligado aqui, mas eu tenho que acionar pelo gatilho pra apontar o ponto central. Date e hora ajuste, a intensidade da tela, do brilho, auto power off, pra desligar sozinho, auto save, formatar o SD, dados do dispositivo e reset de fábrica. bem completo aqui, o o settings, né? Então, a cada um eu posso entrar no detalhe e escolher. Voltando aqui pra nossa tela principal. Ah lá, eu vou fazer alguma, mostrar algumas, algumas coisas aqui, aquecendo pra gente ver as diferenças. É bem bacana, bem preciso mesmo. Ok? Ah, o desligar, pressiona aqui, ele desliga imediatamente. Bom, peguei esse resistor de fio aqui, só pra gente ligar na fonte, e vamos ver o aquecimento dele acontecendo. Vou ligar aqui a câmera, ela tava em stand-by, né? Deixa ele calibrar. Aqui, ó. Eu tô medindo aqui a mesa. E o o meu resistor, repara que ele tá aqui frio. Tá aqui, ó. Meu resistor. Uma cor meio azulada, né? Porque ele tá frio aqui. Eu vou agora ligar a fonte. Ele vai começar a aquecer, a gente vai vendo a temperatura crescendo nele rapidamente, ó. Ok? Ah lá. Medindo aí. Já uma máxima de 40 graus, subindo, 41. 42, ele tá indicando ali, ó. 43. Tá indicando ali na palheta também. Repara que o calor irradia em volta e a gente vê o gradiente das demais cores aqui em volta do resistor. Vamos ver lá. Tá 56 graus, quer dizer, agora eu vou desligar a fonte. Ok, desliguei. Vamos ver a... Tempo que ele leva pra... Pra chegar. Chegou a 56 graus aqui. É um resistor de 5 ohms, eu coloquei 10 volts nele. Então ele realmente aqueceu. Olha, demora a dissipar o calor. Fez uma auto calibração agora. 55 que tá indicando, 54. Pra ficar bem no centro, eu vou ligar aqui o laser pra vocês verem. Agora eu tô apontando bem pra ele. Ó, 54. Apontando bem no laser. Conseguiu ver ali, ó. Assim a gente pega um ponto mais preciso da medida. 52, ó. Tá caindo. Vai demorar. Vamos botar a moto. Tá quente mesmo, né? Não vai dissipar rápido. Bom, essa é uma forma de a gente verificar aqui o aquecimento do resistor. Levou um pouquinho de tempo, alguns segundos, né? Pra ele chegar nessa temperatura. Agora já tá com 50 graus. Ok? Bom, pessoal, pra gente fazer um teste aqui na sensibilidade, eu vou colocar aqui a câmera apontando pra esses azulejos brancos. E o que a gente pode perceber aqui é que existe uma imagem refletida, parece uma pessoa ali, e realmente é, não é um fantasma. Sou eu que estou sendo refletido ali nos azulejos e a câmera com a sua sensibilidade está pegando a reflexão do calor nos azulejos. Repara que essa câmera termográfica tem uma sensibilidade bastante razoável. Eu tô com uma mão segurando o celular, filmando, e com a outra a câmera. Agora eu tô mexendo a cabeça pra gente confirmar aqui que é realmente um reflexo do calor na parede. A parede de azulejos que de alguma forma está refletindo o calor, o que aponta realmente uma sensibilidade muito interessante nessa câmera, ok? Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a sensibilidade é realmente bastante legal. O resistor já tá frio, já desligado já há algum tempo, mas ele ainda tem, ó, uma diferença de calor razoável. Tá com 30 graus nele. Enquanto o padrão aqui tá 27.8. Baixando, 29. Eu vou fazer assim, eu vou colocar minha mão aqui rapidamente, dois segundos. Primeiro a gente vê aqui que não tem nada, né? Não aparece absolutamente nada. Deixa ele calibrar aqui por nova temperatura, não aparece nada. Agora eu vou colocar minha mão aqui e vou tirar. E a gente vê o desenho da mão ali. Um mundo bom aqui pra ver. Olha o reflexo, olha. Agora dá pra ver, ó. Até agora desenhada a mão aqui, né? Ele percebe a mínima variação de calor. Outros modelos mais simples também faziam isso, mas não com essa precisão toda. E não com essa sensibilidade, melhor dizendo, né? O nosso medidor aqui de de backlight. Vamos lá. Vou botar aqui em cima dele. Ele tá frio, né? Não tem nada. Tá ligado, mas tá frio. Não tem consumo nenhum. Eu vou botar, marcar o dedo aqui em cima. E vou tirar o dedo. Olha. Ficou o desenho do dedo lá na na caixa do do instrumento. Nada aqui, ó. Tá lá. Bem aqui. Onde eu marquei. Calibrando. Se eu botar a outra aqui ao lado. Ficaram dois agora. Realmente impressionou a sensibilidade desse desse instrumento aqui. Bem bacana mesmo. Ok? Bom, eu pedi ele da Banggood. Chegou pra mim em pouco tempo. O modelo é UTI 690A. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse de dar uma olhada. Ele tá em promoção esse mês aqui, mas não sei por quanto tempo vai ficar. Tá? É um modelo que fica aí entre os modelos intermediários. Há modelos muito mais sofisticados, mas são muito mais caros. Algo como cinco, seis vezes o preço desse. Ou mais. Ok? E há modelos um pouco mais baratos como outros que a gente já mostrou aqui. Só que mais simples. Não tem essa sensibilidade que esse modelo aqui tem. Ok, pessoal? É uma ferramenta muito importante. São várias as aplicações entre testar, por exemplo, placas de circuito impresso com equipamentos que... componentes que estejam superaquecendo para você identificar que componente está aquecendo mais que os outros em placas. Quadros elétricos para verificar adjuntores que estão superaquecendo por conta da corrente excessiva. Fiação também que está superaquecendo. Tubulações em geral para você identificar por onde está passando água quente ou não. Tubulações de ar condicionado também para verificar a questão do ar frio, a passagem do ar. Quem mais? Automóveis, motores em geral, localização, até localização de animais num local escuro também ela pode funcionar para essa finalidade. Então, as finalidades são múltiplas aí. Não só na nossa área aqui de eletrônica e elétrica, mas também como outras áreas afins. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.